Diceira campanha, aunque Bonaparte, havia vencido no dejo de costar-lhe das mais duras penas, e estas lhe haciam conservar um vivo resentimento. Acordava-se de que Farnsworth havia ocupado mais de uma vez seu quartal general, e não lhe parecia haver-se vingado bastante com desparastar seus projetos de destruir uma parte do seu ejército, sabe que este general recebeu reforços que fez um movimento desde o Tirol sobre a fronte, e, imediatamente subindo por a liga, cai sobre o rovaredo, rechaza a metade do ejército austríaco, se adelanta e se alaviza, apontando a marchar sobre Innsabrook, e, de repente, se dirige a lo largo da monta. Todas as disposições dos riachos foram vanas, pois o triunfo de todos os obstáculos ataca o inimigo, le derrota e persigue con a espada. Ele venada e arrojando-lhe, assim, al rio Adi, le passa por uma parte antes que ele já ia a Farnsworth, a rindir as armas quando uma de aquelas casualidades que suelen destruir as melhores combinações de... It's turning off again. ...le felicitou uma retirada, por a qual escapou a encerrar seu manto com 10 mil homens de caballeria, vários regimentos de coraceros, seu estado maior e seus bagagens. Foi tão pronta a ejecução de todos aqueles movimentos e tão inteira a derrota que ainda ignorava a corte de Viana seus desastres quando supo por voz pública que já não tinha ejército em Itália, que suas fronteiras estavam desamparadas, e seu general confinado na única plaza que ele quedava. Facilas de observar que, boa parte, em suas atravidas operações, nada deixava que haver a casualidade, e, ainda que suas marchas admira a primeira vista, se percebe facilmente que sempre se há prevista a retirada e tomadas disposições para ele, caso de sair vinte e sete. Os militares notarão com vivo interesse da semejança que muitas coisas têm esta campanha, colada ao ejército de reserva. Em uma e outra verão a Napoleão maniobrar sobre a linha das operações do inimigo, interponar-se entre este e seus almacenes, interceptar-lhe a retirada e decidir de um só golpe a sorte de todo um ejército.